Bom dia, obrigada pelo convite, por estar aqui nesse momento. Vou apresentar rapidamente para vocês a resposta do LabClean AIDS no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Então, aqui, rapidamente, nós temos uma linha do tempo com relação à evolução do trabalho do LabClean AIDS. Primordialmente, nós temos aqui, a partir de 2005, um ciclo contínuo de financiamento através das redes de pesquisa do NIAID, que culminaram agora com o refinanciamento nosso para mais sete anos. Nós recompetimos agora e, em 2020, fomos autorizados a continuar nossas atividades por mais sete anos e obtivemos também, além das redes que nós já trabalhávamos, de prevenção e tratamento ao HIV, entramos também na rede de vacinas para a prevenção do HIV e, com o advento da pandemia, na rede de prevenção à Covid-19 e acesso a uma série de estudos que estão indo internacionalmente no âmbito da prevenção da Covid-19 e também do tratamento da Covid-19. Então, vamos começar rapidamente falando dos nossos estudos locais. Então, prontamente, após a confirmação que a pandemia estava gravemente atingindo a nossa população, nós nos organizamos e montamos um projeto multicêntrico, uma coorte prospectiva de pacientes hospitalizados por Covid-19. Nesse mapa, vocês podem verificar os centros que estão participando. Esse estudo é um estudo que envolve muitas pessoas do nosso laboratório e também do centro hospitalar. A coordenação geral da equipe que faz esse trabalho acontecer no campo é da Maria Pia Diniz, em colaboração com vários pesquisadores que organizaram, conceberam o projeto, que estão aqui descritos e muitos outros. E, além desse estudo de coorte, nós temos importantes subestudos de variabilidade genética e excreção viral, chede em monitoramento genômico e resposta imune, em parceria com a doutora Marilda Siqueira. Estudos importantes de marcadores inflamatórios e populações celulares com a doutora Marisa Morgado e seu grupo do IOC. E também com o laboratório da doutora Cristina Lourenço, sobre prevalência de TB ativa e latente através da avaliação do IGRA nos pacientes hospitalizados. Também recebemos financiamento da Rede Inova para avaliação de saúde mental e de status nutricional dos pacientes do centro hospitalar, na nutrição, a parceria importante com o serviço de nutrição, Paula Simplício, Patrícia Brito e de saúde mental com a doutora Michelle do nosso laboratório. Até hoje nós temos 1.018 participantes incluídos. Fizemos também, de forma muito rápida, a organização de um estudo grande de soroprevalência e risco de transmissibilidade da COVID-19 no Complexo de Manguinhos. Esse é um projeto muito importante, cujo pesquisador principal é o professor Claudio Struttini, é uma colaboração com a Fundação Getúlio Vargas e a COPI do nosso laboratório é a Lara Coelho. Esse estudo vai determinar a prevalência de portadores anticorpos anti-SARS-CoV-2 e monitorar a progressão dessa infecção dos moradores da comunidade de Manguinhos e também determinar o risco de transmissão. Isso também é uma parceria importante com o Centro de Saúde da ENSP e vários colegas dessa unidade. Nós, até o momento, já temos quase 1.500 pessoas envolvidas da comunidade de Manguinhos, a soroprevalência até o momento de 20% e o estudo 2 da transmissibilidade do vírus vai começar agora, em novembro, nos próximos dias. Então, com relação a essa rede que eu comentei, que é a rede de prevenção da COVID-19 do ENA-AID, ela foi formada justamente para abordar as necessidades prementes por vacinas e também do uso de anticorpos monoclonais contra a SARS-CoV-2. São inúmeros parceiros, parcerias público-privadas envolvidas também com o ENA-AID nessa missão e uma série de produtos estão sendo avaliados no momento. Os primeiros estudos internacionais dessa rede estão começando agora e nós estamos participando de três estudos já da rede, que eu vou falar a seguir rapidamente. Então, esse primeiro estudo é o COFPN5001, cujo objetivo é entender melhor a resposta imune à infecção pelo SARS-CoV-2. É um estudo de coorte, prospectiva, que vai incluir mais de 400 participantes em três grupos, pacientes sem sintomas, pacientes com sintomas moderados e pacientes hospitalizados. Nós estamos contribuindo com esse estudo multicêntrico internacional. Um outro estudo que estamos participando é para avaliar a eficácia e segurança de anticorpos monoclonais anti-spike para prevenção da infecção ou da doença por SARS-CoV-2 em contactantes domiciliares de indivíduos infectados. Esse é um estudo de fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado com placebo e é uma parceria dessa rede, CovPN, com a empresa Regeneron, que está testando o seu coquetel de anticorpos monoclonais. Diga-se de passagem, esse coquetel foi utilizado no ex-presidente Trump. De forma importante, o Brasil tem uma participação nesse estudo Ensemble, que é um estudo de vacina para prevenção da Covid-19, severa, grave, com confirmação molecular. Esse é um ensaio clínico de fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado com placebo, que vai incluir globalmente 60 mil participantes. Esse é o primeiro estudo de vacina da rede que tem participação internacional. Esse estudo vai envolver inúmeros centros nos Estados Unidos, na América Latina e na África do Sul, e eu sou a coquetel responsável pelo estudo na América Latina. O INI participa e a participação do INI vai ser detalhada pela PIA e do estudo no INI, que é a doutora Lara Coelho. Com relação a tratamento, nós temos também uma participação, que vai começar a acontecer nas próximas semanas, num estudo que vai testar anticorpos monoclonais para tratamento da Covid-19. Esse estudo está sendo feito no âmbito de uma plataforma, um estudo adaptativo que vai avaliar inúmeros produtos. Esse anticorpo da Eli Lilly é o primeiro anticorpo monoclonal que vai ser avaliado internacionalmente para tratamento da Covid-19. Começa com um estudo menor de fase 2 e, caso os resultados sejam promissores, ele segue, transiciona para a inclusão de um estudo de fase 3, avançando, então, com o conhecimento de forma rápida. Caso não sirva, o estudo para. E outros produtos vão também ser testados nessa exata mesma plataforma. A PIA do nosso centro, desse estudo 5401, é a doutora Sandra Wagner Cardoso. Temos também uma parceria importante com a Universidade de Colômbia, avaliando, num estudo randomizado, também duplo-cego multicêntrico internacional, o plasma convalescente. Temos um esforço enorme, já foi feito. O Brasil tem 300 coordenados pela Fiocruz. No Brasil, nós estamos bem próximos de atingir os 150 participantes que nos foram... que nos couberam nesse estudo. É um estudo que andou extremamente bem no Brasil. E, muito em breve, nós teremos resultados desse estudo para se tentar avaliar o papel do plasma convalescente. É importante relatar aqui que nós tivemos uma participação fundamental do Alexandre Visoni nos apoiando nesse estudo. Novamente, a Maria Pia coordenando essa empreitada com a colaboração de inúmeros colegas do centro hospitalar também. Inclusive, o Pedro tem participado ativamente com a gente nesse estudo, além do Japiaçu também. Temos também uma colaboração com a Fundação Trust, da Inglaterra, da Rede de Hospitais do Sistema Público, colaboração com o professor Anton Pozniak, ex-presidente da IAS, para avaliar esse antiviral Favipiravir, também para pacientes com COVID-19, avaliando essa droga na progressão do quadro clínico em pacientes com infecção por COVID-19. Esse estudo também está indo bastante bem. Temos também o estudo COPEP, colaboração com a Universidade de Genebra, Sandra também é PI desse estudo, avaliando a profilaxia pós-exposição com Lopinavir, Ritonavir, duas vezes ao dia por cinco dias, para avaliar o uso do Lopinavir em contactantes dos indivíduos diagnosticados com COVID-19. Estamos também participando de um ensaio multicêntrico de fase 3, randomizado do Pulsego, testando o Tocilizumab em uso, junto com o Rendensivir, que é um antiviral da Guilhade. Então, nesse estudo, temos a vantagem de que todos os participantes recebem o Rendensivir e são randomizados para receber o Tocilizumab ou não, todos os pacientes com quadros graves de COVID-19. Então, nós temos opções para os diversos momentos dessa infecção, quer seja na prevenção, quer seja no tratamento, num espectro de pacientes menos graves a mais graves. Além disso, nós tivemos também uma importante mudança no paradigma de atendimento de indivíduos buscando a prevenção do HIV. Nós temos uma coorte bem grande no INE de indivíduos em uso de profilaxia pré-exposição, tanto através do estudo em PrEP, quanto através do PrEP-SUS, e a todos esses indivíduos foi oferecido o serviço de telemedicina para que se pudesse manter essas pessoas em uso de PrEP e não interromper o uso dessa profilaxia tão importante na prevenção do HIV. Então, a Brenda, que coordena esse esforço no nosso laboratório, vai apresentar em detalhes mais adiante. E temos também esse survey online que foi realizado, capitaneado pelo nosso pesquisador Tiago Torres, para avaliar a questão das disparidades sociais e raciais na manutenção do distanciamento social e também o impacto no comportamento sexual de homens que fazem sexo com homens e mulheres trans e que demonstrou claramente que homens que fazem sexo com homens e mulheres trans não brancas de baixa escolaridade e baixa renda tiveram uma maior chance de não atingir as recomendações de distanciamento social, mostrando que existem inúmeras questões, como todos já sabem, em relação à possibilidade das pessoas realmente conseguirem cumprir com o distanciamento social, de acordo com a sua situação social também. Então, esse foi brevemente um resumo das atividades do nosso laboratório, que durante os últimos oito meses radicalmente avançamos para conseguir também ter uma participação ativa na luta para o controle dessa pandemia. Muito obrigada.